Vou falar sobre Tiago Machado. Bom, eu sou formado em teatro, formado em música e pós-graduado em voz. Nesses 13 anos de profissão, eu tive grandes mestres nessa jornada, como Miguel Falabella, Marília Pera, Cláudia Raia, Marcelo Médici. Com esses grandes mestres, assim, eu aprendi a como me portar, a ter disciplina, a ter o tempo exato da comédia ou do drama, a respiração em cada modulação de frase, como você consegue manter um elenco disposto a continuar contando essa história durante toda a temporada de uma qualidade ímpar e sem deixar essa qualidade cair para o público que está nos assistindo. Então, aqui foi uma pequena história da minha vida e também uma pequena homenagem a esses grandes amigos.